Olá, bebês do nível 2! Tudo bom com vocês? Teacher Adriana aqui mais uma vez com mais uma atividade. Meus amores, espero que vocês estejam bem, seguros e em family, porque quando estamos com a nossa family, tudo vai bem, não é verdade? Falando em family, que tal relembrarmos a family do Mr. Bear? Vamos lá? Na semana passada, me lembro bem que eu apresentei para vocês a family do Mr. Bear, que tem um... Four members! Vocês se lembram? Vamos lá? Oh, Mother Bear, Father Bear, Brother Bear and Sister Bear. Oh my God! Mamãe-osso, papai-osso, irmão-osso e irmão-osso. Vamos lá mais uma vez? Mother Bear, Father Bear, Sister Bear, Brother Bear. Aí, preciso revelar um segredo para vocês. Vocês sabiam que existem outras formas de dizermos o nome dos membros da família, principalmente da mãe e do pai? Então, vamos lá. A mãe, em inglês, eu chamo de Mother. O pai, eu chamo de Father. Father Bear, vocês já ouviram falar Mommy? Ah, e Daddy? Já ouviram? Pois bem, Mommy, mamãe. Daddy, papai. Então, vocês fiquem à vontade em como vocês vão chamar a mãe e o pai de vocês, ou a mamãe e o papai de vocês, ok? Só mais uma dica para, de repente, vocês não ficarem confusos. Quando vocês virem a Mommy, escrita com O na primeira sílaba, no MA, significa que é versão americana. E quando vocês virem com U de Mommy, mas com U na primeira sílaba, significa que é o inglês britânico, ok? Não vão achando que está um certo e o outro errado, não. Temos as duas versões, Mommy com O e Mommy com U, ok? Então, vamos lá para a nossa tarefinha da semana? Sabendo que vocês estão, ó, já super craques em dizer o nome dos membros da família em inglês, eu vou querer que vocês me apresentem a família de vocês. É! Está vindo aí na atividade? Tem como se fosse uma frame. O que é uma frame, teacher? Uma moldura, que geralmente os porta-retratos têm, não é verdade? Então, eu gostaria, se possível, que vocês ilustrassem a família de vocês aí. Vocês podem desenhar, vocês podem colar uma picture, né? Que é uma foto. Podem também, se quiser, colocar personagens preferidos de vocês, de desenhos animados e formar a family de vocês. O que vocês acham? Acho que fica divertido, né? E aí, depois que vocês terminarem, como sempre, como já combinado, tirem uma foto, manda lá no e-mail da teacher, ok? Meus amores, espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam, que pratiquem bastante essas novas formas que aprendemos hoje. E a canção, vocês se lembram? This is my father, this is my father I love him, I love him We have family, we have family Ding, ding, dong, ding, ding, dong This is my mother, this is my mother I love her, I love her We have family, we have family Ding, ding, dong, ding, ding, dong Big kiss for you, babies God bless you all Stay safe and be happy Bye